Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende R$ 150,00 no Nubank. Sim, iremos mencionar nesse vídeo quanto rende R$ 150,00 no Nubank por ano, quanto rende R$ 150,00 no Nubank por mês, quanto rende R$ 150,00 no Nubank sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos nesse vídeo, passo a passo para você, certo? Então nesse vídeo de quanto rende R$ 150,00 no Nubank, foi sugerido pelo Bruno. Então, se você também quer fazer uma sugestão de vídeo igual o Bruno fez, vem aqui embaixo nos comentários, coloque sugestão de vídeo, ou grava um vídeo, ou Lucas, grava tal vídeo, escreva o tema, vou ler, eu vou anotar, vou gravar o vídeo, lógico, vou informar que você sugeriu o vídeo aqui, em breve vai estar no canal. Antes disso, peço para você o que? A moedinha de troca, que é o que? Vire aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, muito importante você se inscrever no canal para acompanhar. Além disso, também ative o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. E lembrando, qualquer dúvida que venha a ter durante o vídeo, seja ela sobre o vídeo sobre investimentos, enfim, escreva suas dúvidas nos comentários. Estou aqui para te ajudar, então escreva suas dúvidas nos comentários. Bora, tela! Então nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende R$ 150,00 no Nubank. Quem sugeriu o vídeo foi o Bruno, você que quer também sugerir um vídeo, escreva nos comentários. Então o Nubank, ele vem sendo ofertado a 100% CDI. Eu pego 100% CDI, o 100% divido por 100, dá 1.00. Multiplico, então, agora sim pelo CDI de 13,65%, dando um resultado de 13,65% ao ano de rendimento para o Nubank nesse momento. Como nós vamos simular R$ 150,00 no Nubank para um ano, 365 dias, é claro que esse valor do CDI de 13,65% poderá oscilar, tanto para mais como para menos e faz parte, beleza? Então bora ver, R$ 150,00 no Nubank por ano, quanto rende? Coloco aqui os R$ 150,00, mais os 13,65%, dando então R$ 170,4,00, menos o valor inicial do nosso investimento, R$ 150,00, sobrando então R$ 20,4. E aí vem aquela pergunta, Lucas, esses R$ 20,47 já é meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o Nubank não é isento no imposto de renda. E por conta disso, nós vamos ter que sim descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontada é sobre a rentabilidade, ou seja, sobre R$ 20,47. E daí nós temos o seguinte, que é, quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, menor vai ser a alíquota de imposto a ser descontada, no vencimento ou no resgate do título. Então, na nossa simulação aqui, que é para um ano, 365 dias, nós encaixamos no seguinte patamar, mais de 360 dias e menos de 720 dias, no caso, é a alíquota de imposto 17,5%, como está já na tela. Então, bora diminuir, 17,5%, dando então R$ 16,89. Então, quer dizer que R$ 150 no Nubank por ano rende R$ 16,89? Sim, nesse momento está rendendo isso. Mas se o CDI oscilar, vai render um pouquinho menos. Beleza? E lembrando, se você quer se aprofundar mais nos investimentos, aprender tudo sobre investimentos, para você investir melhor, ganhar mais dinheiro, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito. Vale muito a pena, então dê uma conferida. Então, agora nós vamos ver R$ 150 no Nubank por mês, quanto rende. Eu divido por 12 e nós temos aqui que a média de R$ 150 no Nubank por mês, tem uma média de R$ 1,40 por mês. Porém, é uma média porque o Nubank se trata de um investimento que tem juros compostos, que ao passar dos meses vai crescendo cada vez mais, que é o juros sobre juros. Então, sim, o primeiro mês ali vai dar R$ 1,30, R$ 1,33. Já o décimo segundo mês, R$ 1,47, R$ 1,48, dando essa média de R$ 1,40. Veremos agora a rentabilidade real, então, do Nubank. É os R$ 13,65 que vem rendendo hoje, menos a alíquota do imposto, 17,5% está aqui, menos a inflação. Como não sabemos a inflação dos próximos 12 meses, eu estou descontando dos últimos 12 meses de R$ 4,20. Dando, então, um resultado de 7,06% de rentabilidade ao ano nesse momento para o Nubank. Beleza? Lembrando, se você quer aprender tudo sobre investimentos, para você investir melhor e ganhar mais dinheiro, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber mais a respeito. Vale muito a pena, então, ter uma conferida. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Ficou alguma dúvida? Escreva nos comentários suas dúvidas. Estou aqui para te ajudar e responder a todos vocês. Tem sugestão no vídeo? Escreva nos comentários também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.